TV Seridão Aconteceu, a gente tá lá! Oferecimento O show de lançamento da cantora Luciana Souza aconteceu na Praça de Eventos e reuniu evangélicos de várias igrejas. O evento promovido pela Igreja Betel Brasileiro contou com a participação de convidados especiais, inclusive outros ex-cantores da Banda Feras. Fabrício Lima foi um deles, que contou um pouco de seu testemunho. Quantas vezes eu subi num palco como esse, sem esperança de vida. E logo em seguida, mostrou seu novo estilo. Sou feliz, sou feliz. A cantora Márcia Lima, que também atuou na Banda Fera nos anos 90, também esteve presente. Márcia disse que foi um prazer reencontrar um ex-colega de palco, agora de uma forma diferente. E hoje eu estou aqui para louvar e cultuar a Deus, para mim é um prazer imenso, e dizer que Jesus é bom. Prazer que Luciana Souza diz ser ainda maior para ela. Um prazer muito grande, Janderlei, eu estou muito feliz. Ela amasse falando o que Jesus faz na nossa vida, e eu lembrando de tudo que a gente viveu juntas, é minha irmã em Cristo, é mais que irmã, eu tenho assim, ela no fundo do meu coração. Hora de subir ao palco, e a cantora começou colocando todo mundo para cima. No meu pai, quem pode conter? Os teus braços sempre acabam, eu estou com a nossa missão. O público cantou junto. Também teve um momento de adoração. Mas o ponto alto do show foi o momento em que os ex-integrantes da banda Feras se apresentaram juntos. A filha da cantora Luciana também fez uma participação especial. Eu cantarei, tu és santo, exaltado. Aleluia! 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 Aleluia!